É, não, o Dudu é muito personagem, né? Muito... O cara que enverga essa camisa, que é a camisa, mas... Dudu está de volta. Dez meses depois... A trave! A sobra, Dudu! Dominou, cortou, fez o passe, veio! O setor geral já se perdeu, Dudu! Recebe, encara a marcação do Kaique, do Caio. Arbitragem para o jogo da faixa. Moreno, boa bola pro Dudu. Chegou bem pra fazer o corte já. Retoma pro Palmeiras. Faz o passe no meio pro Veiga, pro Dudu. A bola ficou longa demais. Ó, Dudu! Clareou a jogada toda lá pro Dudu. Piqueires se manda com ele. Dudu! O garoto de sempre, né? O Dudu. Que brilharia. One Box, Jungle Fight, Glory, PFL e muito Palmeiras. Piqueires, bom passe pro Veiga. Dele pra... O Piqueires meteu um... Bolão pro Dudu! Chegou bem. Pouquinho menos de dois minutos. Bem consistente, fez boas partidas contra a Vá. Direita perdeu o Eric Popó. Vem de novo o Palmeiras com o Dudu. Rony se manda pelo meio. Dudu prefere passe. Dudu passou, pediu, recebeu. Tem espaço, Dudu. Vem cruzamento. Gabriel feliz do dia pro torcedor do Palmeiras. Dudu está de volta depois de dez meses. Os jogadores do Juventude vão lá reclamar com o árbitro. Até no Brasil.